A venda de medicamentos genéricos vai voltar a ser subsidiada pelo Estado. O governo anterior tinha retirado este incentivo. Esta sexta-feira, na abertura do 12º Congresso das Farmácias, o Ministro da Saúde anunciou que está a ser estudado um valor a pagar às farmácias para aumentar a dispensa de genéricos. Para incentivarmos de uma forma decisiva a venda de medicamentos genéricos de boa qualidade e de melhor preço que protejam o interesse económico das famílias, nós equacionamos com a Associação Nacional de Farmácias que parte desse pagamento possa ter um estímulo através de um pagamento fixo. O crescimento de mercados genéricos é facilmente quantificável, que neste momento, se houvesse uma evolução desse mercado, há ainda cerca de 70 milhões de euros de poupança, quer para o Estado, quer para os doentes que podem ser aproveitados, e estamos a discutir de que forma, como o Sr. Ministro disse, que valor é que devemos atribuir às farmácias para nos ajudarem ou ajudarem o país a fazer este caminho. A meta do Executivo é conseguir que até ao final do ano, 60% dos fármacos vendidos sejam genéricos. Neste momento, a cota está abaixo dos 50%. O protocolo, que será assinado em breve, prevê ainda a venda nas farmácias de medicamentos, até agora só disponíveis nos hospitais. Hoje em dia há cidadãos que percorrem centenas de quilómetros para vir a um hospital de referência buscar a sua terapêutica. Não faz nenhum sentido. E nessa medida, esta é também uma garantia de melhor acesso, mais qualificado, mantendo a segurança, como eu referi, e mantendo a confidencialidade. Também está a ser analisada uma parceria com as farmácias que complementa a prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde. A farmácia sair do seu próprio espaço e poder ir à casa das pessoas, não só para levar os medicamentos, mas também para prestar outro tipo de serviços, a interligação tem que ser integrada com aquilo que se faz com o Centro de Saúde. Ou seja, procuramos mecanismos que permitam que este processo de encaminhamento, por um lado, evite a idas às urgências necessárias. Medidas que visam gerar poupanças para o Estado e o utente, mas também combater a crise que se abateu sobre as farmácias nos últimos anos.